O uso da Ivermectina no tratamento preventivo da Covid-19 volta a ser debatido. Em Portugal, um grupo de médicos pediu às autoridades de saúde a inclusão da substância no combate ao novo coronavírus. Quem tem os detalhes é a Érica Abreu, de Londres, e o Giovanni César, em São Paulo. Um grupo de médicos portugueses criou uma petição para que a Ivermectina passe a ser recomendada em casos de Covid-19. Os médicos avaliaram o medicamento com centenas de pacientes que estavam contaminados com a doença. O resultado foi considerado positivo, segundo a ordem dos médicos. Por causa disso, a Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento, que funciona como a Anvisa no Brasil, avalia os pedidos de uso do remédio como tratamento precoce da doença. A Agência Europeia do Medicamento confirma que está estudando o uso da Ivermectina, que é utilizado há mais de 30 anos para o tratamento de piolhos e da sarna, mas com um custo inferior a medicamentos para tratar doentes infectados com a Covid-19. Aqui na Inglaterra, a doutora Tess Lowry é diretora da consultoria de medicina baseada em evidências e tem uma empresa especializada em meta-análises e revisões científicas. Ela decidiu realizar a revisão de 27 estudos sobre a Ivermectina e, quando extraiu os dados, verificou que se tratava de uma droga com bons resultados no tratamento e cura da Covid-19. Tem relatos de países que aprovaram a Ivermectina e o que aconteceu para eles aprovarem foi que cinco políticos foram infectados pela Covid-19 e dois deles usaram a Ivermectina e sobreviveram, enquanto os outros três não sobreviveram. E depois disso, eles então aprovaram o medicamento. Mas, infelizmente, muitos políticos ao redor do mundo estão ignorando as evidências no momento. A análise da doutora Tess chegou à conclusão de que o uso da Ivermectina reduzia em até 83% o risco de morte daqueles pacientes hospitalizados. A médica então decidiu pedir ao primeiro-ministro Boris Johnson que autorizasse o tratamento precoce com o medicamento e aguarda por uma posição do primeiro-ministro que pode salvar vidas. Infelizmente, a indústria farmacêutica está faturando muito com a Covid-19. São bilhões de dólares em faturamento com tratamentos muito mais caros que a Ivermectina, que custa 3 centavos cada comprimido. Eles não querem que a eficácia da Ivermectina seja ouvida. O uso do medicamento não é uma exclusividade do Reino Unido e a Europa. Países da África e da Ásia têm usado a Ivermectina, assim como no Brasil. No Brasil, assim como a cloroquina e a hidroxicloroquina, a Ivermectina está entre as drogas mais usadas para a prevenção e tratamento de casos leves de Covid-19. Nenhum desses medicamentos tem eficácia comprovada, o que levou médicos e cientistas a não aceitarem a indicação desses remédios nem no tratamento precoce, nem quando ocorre a infecção pelo novo coronavírus. Um estudo feito em Portugal foi bem recebido por profissionais que defendem essa alternativa aqui no Brasil, como é o caso da médica Maria Emília Gadelha Serra. A Ivermectina já se mostrou uma droga, um medicamento útil e extremamente seguro em todas as fases, seja com prevenção, como tratamento de fase inicial, de fase inflamatória e até mesmo na síndrome pós-Covid. A Ivermectina, a colchicina, são medicamentos que estão bastante promissores e que os estudos têm mostrado que realmente parecem serem drogas que têm um bom efeito.